Esse é o DJ Natan Beach, o astro do momentan O astro do momentan Hoje eu tô caçando tchuca pelos baile da madruga Hoje eu tô caçando tchuca pelos baile da madruga Vou prontar na Marconi porque lá tá uma uva Vou prontar na 17 porque lá tá uma uva Tá cheio de solteira, batendo bumba com bunda Tá cheio de solteira, batendo bumba com bunda Bate bunda, bate bunda, bate bunda, bate bunda Bate, bate com vontade, vai mulherão para a nuca Bate bunda, bate bunda, bate bunda, bate bunda Bate, bate com vontade, vai mulherão para a nuca Hoje eu tô caçando tchuca pelos baile da madruga Hoje eu tô caçando tchuca pelos baile da madruga Vou prontar na Marconi porque lá tá uma uva Vou prontar na 17 porque lá tá uma uva Tá cheio de piranha, batendo bumba com bunda Tá cheio de piranha, batendo bumba com bunda Bate bunda, bate bunda, bate bunda, bate bunda Bate, bate com vontade, vai mulherão para a nuca Bate bunda, bate bunda, bate bunda, bate bunda Bate, bate com vontade, vai mulherão para a nuca